Você está se perguntando como deletar seu perfil do Instagram. Neste vídeo, vou mostrar não só como deletar um perfil, mas também toda a conta do Instagram inicialmente. Abrimos nosso navegador no telefone, pode ser o Google Chrome. Em seguida, vamos ao site do Instagram e entramos em nossa conta. Agora vamos para o link para a página da descrição do filme. Agora é só selecionar a conta, o motivo de boas-vindas a nossa, depois digitar a senha e escolher a opção deletar minha conta. Desta forma, você irá deletar sua conta do Instagram rapidamente. E aí E aí E aí E aí E aí